Legenda por Sônia Ruberti 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 O que é você, pequeno? Não vamos escapar! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu me desculpe. Olha, me desculpe. Eu vou me dar um novo leaf, eu sinto! Só me dê uma chance. Bem, isso é novo. Showing remorso, Eggman? Se você jogou bem, eu não tenho que romper todos os seus toys. Got you. O que? Não! Não! O que é isso? 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 Temos quePRESPOLAS! Mas, agora, eu preciso para ação de sua poder! Eggman land will finally come to be. You've really gone and done it this time, Eggman. Ah, Sonic, that's a good look for you. Fasted. So long, friend. What? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Ei, você está bem? Não, eu não posso... não posso comer mais um boiço... Ei, pegue-se junto! Hum? Não me pegue, eu gosto ruim! Você está bem? Não há nada frio? Oh, eu estou bem bem. Obrigado por perguntar, Sr. Monster Guy. Sr. Monster Guy? Parece que as coisas se tornaram bem frio. Sim, olha os olhos e os olhos. Qual é o seu nome, de qualquer forma? Eu sou Sonic. Sonic o Hedgehog. E você é? Hum... O que é meu nome? Eu não sei! Eu não me lembro! O que? Você esqueceu quem você é? Sim, eu lembro de algo caindo do céu... E tudo está tudo branco! E depois nada! Eu não me lembro de uma coisa depois disso! Uh-oh! Eu caí de ele? Oh, cara! O que eu vou fazer? O que eu posso fazer? Onde eu vou sair daqui? O que eu... Eu estou com medo. Ei, não se preocupe. Eu vou te ajudar a ter sua memória de volta. Sério? Você quer dizer isso? Absolutamente. Eu tenho certeza que vamos encontrar alguém que conhece você quando olhamos. Oh, obrigado! Você é o melhor, Sr. Monster Guy... Eu quero dizer... Sonic, o Hedgehog. Ouça, Co opportunities! Hauta-feira tudo, Sr. Monster Guy... Aqui nós... ...go! Sonic! Woo! Sonic! Woo! 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 Hyoo! Hyah! 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 Ahahahah! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.